Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo a esse vídeo. Me chamo Francisco, sou especialista em análise e denúncias de produtos aqui na internet. Eu e minha equipe já denunciamos diversos produtos, já fomos diversas vezes quase processados por trazer a verdade aqui pra vocês. Uma coisa que eu jamais vou apoiar é a venda, é a comercialização de produtos fraudulentos, de produtos que não te dão resultados. Isso eu jamais vou apoiar. Se o produto funciona, eu venho aqui e falo todos os pontos positivos do produto. Se caso o produto não funcione, eu venho aqui e denuncio. Hoje quero falar um pouco sobre o Supercavalo. O Supercavalo é um produto que promete aumentar o tamanho do seu pênis, promete acabar com a ejaculação precoce, promete acabar com o problema de ereção, promete deixar o seu pênis mais grosso. E será mesmo que esse produto funciona? Eu peço, por favor, peço de coração que você assista esse vídeo até o final. No final desse vídeo, eu tenho um aviso muito importante que vai salvar o seu dinheiro e vai evitar que você prejudique a sua saúde. Então, assista esse vídeo até o final. Logo de início, eu quero deixar bem claro que o Supercavalo não é uma cápsula milagrosa que você vai tomar por 5 dias e já vai aumentar 5 centímetros do tamanho do seu pênis. Ele não funciona assim. Eu tenho que ser totalmente verdadeiro. Não adianta eu chegar aqui e falar pra você que você vai aumentar 5 centímetros em um mês. Não é assim que funciona. Eu tenho que ser totalmente sincero. Eu estou aqui pra ajudar e não pra enganar ninguém. Pra você obter bons resultados com o Supercavalo, você precisa fazer um tratamento de 3 a 5 meses. Isso é recomendado pelos especialistas que criaram o Supercavalo. Cada pote do Supercavalo dura um mês. Você tem que tomar duas cápsulas por dia. Uma cápsula antes do almoço e uma cápsula antes do jantar. E durante o tratamento, eu recomendo que você não ingira muitas bebidas alcoólicas. Porque a bebida alcoólica acaba prejudicando o seu tratamento. Eu já vi relatos de pessoas que fizeram o tratamento por 5 meses e conseguiram aumentar 5 centímetros do pênis. Outras pessoas que fizeram o tratamento por 7 meses e conseguiram aumentar 4 centímetros do tamanho do pênis. É relativo. Cada pessoa tem um corpo diferente. Cada pessoa tem resultados diferentes. O Supercavalo é um produto totalmente aprovado pela Anvisa. Aprovado pelo Ministério da Saúde. A Anvisa só aprova produtos que realmente funcionam. Se o Supercavalo não funcionasse, a Anvisa jamais teria aprovado esse produto. A Anvisa fez diversos testes e o Supercavalo passou em todos os testes da Anvisa. E pessoal, eu falei que tinha um aviso muito importante pra te dar aqui no final do vídeo. O aviso é o seguinte, por favor, tenha muito cuidado. Não compre o Supercavalo em qualquer site que você encontrar na internet. O único site autorizado que vende esse produto é o site oficial da fábrica. Tenha muito cuidado pra você não comprar ele falsificado. Porque se você comprar falsificado, você vai prejudicar a sua saúde e vai perder o seu dinheiro. Então não corra o risco. Se eu lembrar, eu vou deixar o site oficial do Supercavalo fixado aqui no primeiro comentário pra te ajudar e você não comprar esse produto falso. Se você tiver alguma dúvida em relação aos meus vídeos, em relação ao Supercavalo, me chame no meu WhatsApp. Eu vou deixar o meu WhatsApp fixado aqui no primeiro comentário junto com o site oficial do Supercavalo. E eu sei que muitas pessoas, muitos homens, na verdade, se sentem tristes, frustrados com o tamanho do pênis. Mas não se preocupe, se você usar o Supercavalo corretamente, você vai conseguir aumentar o tamanho do seu pênis. Mas não é resultado do dia pra noite. Igual muitas pessoas falam, não existe resultado do dia pra noite. A grande maioria das mulheres gostam de pênis de 16 a 18 centímetros. Isso é comprovado. Já foi feito vários estudos, várias pesquisas. E realmente a maioria das mulheres gostam de pênis de 16 a 18 centímetros. E o vídeo é esse. Se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreva no canal. E até o próximo vídeo. E tchau, tchau.